É isso, é isso, é isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza! Que beleza, Imperatriz Leopoldinense! Destino na cantimba da canção Que ousou em ler a mão Pra que o poeta decantasse a raiz Só quero agradecer ter nascido, Imperatriz Mais voltas que o mundo dá A poesia faz cabela pro talento Que surge no municipal Um bom aluno aprimora o ensinamento Nossa arte nunca foi parte vil Da nossa história é chique, é chique, é chique Um novo por novo por fim O negro derrotando a glória Carnaval na sua essência É docência na escola Pela cruz se descobriu Nosso mestre conduziu Um cortejo que eu vou lá Sabia, liberdade é um poema em teu cantar Lá, 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 do erudito a sinfonia popular É Bahia, reluzente como a luz do dia Vou-me embora, vou no trem da alegria Encontrar a estrela calva, a verdade principal Oh, saudade, oh Hoje você é carnaval No meu pavilhão No meu pavilhão Nossas estrelas vão brilhar Pra eternidade Minha gratidão Eu canso a vida pra matar Essa saudade Quem não sabe o que é amor E as lições de seu Luiz Não sabe o que é imperado No meu pavilhão No meu pavilhão Nossas estrelas vão brilhar Pra eternidade Minha gratidão Eu canso a vida pra matar Essa saudade Quem não sabe o que é amor E as lições de seu Luiz Não sabe o que é imperado O trem destino Destino na cativa da canção Que usou em ler a mão Pra que o poeta decantasse a raiz Só quero agradecer que é nascido imperatriz Nas voltas que o mundo dá A poesia A poesia faz cabela pro talento Que surge no municipal Um bom aluno A primora o ensinamento Nossa arte nunca foi Parte vil Da nossa história É chique, é chique, é chique O novo, bom, bom, bom O negro debutando a glória Carnaval Carnaval Na sua essência É docência Na escola Veracruz Veracruz Se descobriu Nosso mestre conduziu Um cortejo que roubou Um cortejo que roubou Um cortejo que roubou Hoje você carnaval No meu pavilhão Nossas estrelas vão brilhar Preternidade Minha gratidão Minha gratidão Eu canto ar lindo pra matar essa saudade Quem não sabe o que é tu? E as lições de se aluí E as lições de se aluí Amor, família do amor Não sabe o que é imperatriz No meu pavilhão No meu pavilhão Nossas estrelas vão brilhar Preternidade Minha gratidão Eu canto ar lindo pra matar essa saudade Quem não sabe o que é amor Quem não sabe o que é amor E as lições de se aluí E as lições de se aluí Não sabe o que é imperatriz No meu pavilhão No meu pavilhão Nossas estrelas vão brilhar Preternidade Minha gratidão Eu canto ar lindo pra matar essa saudade Quem não sabe o que é amor E as lições de se aluí Não sabe o que é imperatriz É isso, imperatriz É isso, que beleza